Bem pessoal, agora aqui eu vou entrar no conceito de rótula. Bom, na verdade, quando nós trabalhamos com rótulas, ou seja, na hora de eu elaborar o meu projeto estrutural, eu defini que o meu projeto vai ser composto praticamente, pilar e viga vão ser, todos os pilares vão ser rotulados, melhor, todas as vigas vão ser rotuladas em relação aos pilares. O que acontece aqui? Quando eu falo de rótula, eu estou apenas restringindo a força vertical, a força horizontal, eu estou travando aqui a estrutura, eu estou travando aqui a estrutura horizontalmente, mas eu estou permitindo um momento, eu estou permitindo que essa viga possa girar. Uma outra situação que você usa a articulação também são as estruturas metálicas, os nós das tesouras, enfim, então você usa muito também em estrutura metálica as vinculações rotuladas. Bom, vamos lá. Nesse caso aqui agora é o seguinte, eu vou rotular a minha estrutura. Então, o que vai acontecer? Quando eu rotulo a estrutura, praticamente, eu vou calcular essa viga. Essa viga vai ser muito maior, ela vai ter um momento positivo muito maior, uma armadura positiva muito mais carregada em relação ao engastamento. Por quê? Toda essa viga, toda a carga distribuída aqui, ela vai ter que ser, esse momento aqui, essa ferragem vai ter que absorver toda essa carga. Esse momento não é transferido para o pilar. O pilar fica livre. O pilar apenas vai suportar o ponto aqui de apoio, a compressão. Mas não vai ter momento nesse pilar. Todo momento da viga vai ficar, todo momento da estrutura vai ser absorvido pela armadura positiva. Ou seja, eu vou ter um momento muito maior aqui, eu vou ter uma viga muito maior aqui, quando comparada a uma estrutura engastada. Só para você ter um exemplo aqui, é assim. Se eu engastar a minha viga, por exemplo, eu vou ter, por exemplo, uma viga de 35, vou ter uma viga de 40, com um momento aqui em torno de 5 kNm. Quando eu rotulo, eu vou ter uma viga aqui de 50, com um momento aqui praticamente de 10 kNm. Ou seja, eu aumento muito a minha viga. A minha viga é muito mais robusta. Em compensação, o meu pilar, que no engastamento ele tem 10 barras, na rotulação eu vou trabalhar com 6 barras, 7 barras. Eu vou diminuir o número de barras, por quê? Eu não vou ter os momentos aqui na rotulação, como eu tenho no engastamento. Tá bom, pessoal? Então, esse é o conceito de rótula. Eu não vou abordar aqui o semi-rígido, porque o semi-rígido ele está no meio entre a rótula e o engastamento. Então, ele está na metade. É só para você entender o conceito de engastamento e de rótula. Então, eu vou explicar para você no vídeo, vou dividir o vídeo aqui no outro vídeo, vou explicar um pouquinho para você como são feitas as estruturas, o que muda quando você engasta e quando você rotula. Vou explicar certinho para você o que muda quando você faz uma estrutura engastada e quando você faz uma estrutura rotulada. Só para você entender o conceito que os projetistas e os calculistas usam para definir essa parte. Beleza, pessoal? Obrigado. 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 Obrigado.